Então a solução, eles sabiam, era essa mesmo. E eles foram então jejuar e orar. O objetivo então era buscar o socorro e a misericórdia de Deus diante do iminente ataque do inimigo. Não há crise que não possa ser vencida quando oramos, jejuamos e confiamos no Senhor. Davi em um dos seus cânticos declarou, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Salmos 20, 7. É tempo de invocarmos o nome do Senhor em favor da nossa nação. Então aqui foi feita uma oração do líder, oração dentro da palavra de Deus, seguindo os moldes da palavra de Deus, usando a própria palavra de Deus para falar com Deus. E houve aqui uma união de todos em torno de um objetivo só, o seu livramento. Então todos estavam unidos, todos estavam jejuando, todos estavam orando. É tempo então de invocarmos o nome do Senhor em favor da nossa nação. Precisamos orar e jejuar a fim de que a crise política e econômica seja solucionada. Jesus declarou que determinadas castas de demônios só podem ser expelidos pela oração e pelo jejum. Então precisamos orar, jejuar, mas precisamos também ensinar a palavra de Deus às pessoas. Precisamos evangelizar, ganhar essas pessoas para Jesus. Aí então a solução virá. Precisa da união de todos em volta de um Deus único e verdadeiro. Então temos que fazer isso, temos que evangelizar essas pessoas, temos que ensinar a palavra de Deus para elas, pois sabemos que orando, jejuando, e estamos aí unidos em torno da palavra de Deus, buscando a Deus. Deus mandou o profeta dizer ao povo que eles não precisariam lutar nem temer, pois ele mesmo sairia e pelejaria em favor deles. Veja aí, 2 Cronicas 20, 17. Então Deus manda o profeta Jaziel, que é descendente lá de Azaf, né? Então ele vai e profetiza ali no meio da congregação, e ele diz que o povo não vai precisar nem de lutar. Deus vai mostrar que se agradou da oração, do jejum, né? De ter usado a própria palavra de Deus para falar com ele. Então Deus se lembrou da sua palavra e Deus amou aquele povo ali. E Deus vai então trazer a solução. Eles não vão precisar nem de lutar. Deus mesmo vai fazer a guerra acontecer entre eles mesmos, os inimigos. Veja só que coisa maravilhosa. Josafai, seus súbditos, creram na palavra de Deus e adoraram e louvaram o Senhor. Houve grande júbilo e a certeza da vitória que o Senhor daria ao seu povo. Quando os exércitos inimigos se aproximavam de Jerusalém e ouviram o som dos louvores, dizem as Escrituras Sagradas que eles caíram em poscadas e se destruíram uns aos outros, sem que ninguém do povo precisasse fazer qualquer coisa. Os exércitos inimigos foram desbaratados porque Deus os confundiu, segundo Crônicas 20, 24. Aprendemos que o inimigo não pode resistir ao povo de Deus quando há oração, jejum e verdadeira adoração. Então a palavra de Deus diz que quando eles ouviram isso, eles todos começaram a adorar a Deus, se inclinaram em terra e começaram a adorar a Deus. E aí, daí a pouco o povo começou tudo a louvar a Deus. Esse louvor o quê? Louvar porque acreditaram. Esse é um louvor pela fé. Olha só que coisa maravilhosa. Então já começaram a louvar a Deus, agradecendo a Deus, cantando louvores a Deus. Então o resultado do jejum, da oração, da palavra, do estudo da palavra de Deus, da verdadeira adoração, vem agora o quê? A vitória. E eles já vão louvando. Antes de acontecer a vitória, já estão louvando. Isso é fé. Isso agrada a Deus. Vamos ver a conclusão que diz. A história de Josafá é uma história de proezas. Ele buscou o Senhor em jejum, oração e adoração, e Deus lhe concedeu a vitória em tempos de crise. Se você está enfrentando como o rei de Josafá uma terrível crise, não desanime. Não se renda diante das ameaças do inimigo. Aure, jejum e adore e veja o livramento do Senhor. Então nós vemos aí que a história de Josafá é uma história linda. Nós podemos ver aí uma vida que foi usada por Deus. Trouxe aí então uma legítima adoração a Deus, um estudo da palavra de Deus, jejum, oração, a união em torno dessa fé em Deus. E quando o povo então fez isso, Deus veio e socou a sua presença poderosa, com a sua ação poderosa e gloriosa. E Deus vence os inimigos do rei Josafá e do povo aí de Judá, desbaratando, fazendo um lutar contra o outro. Veja só que coisa maravilhosa. Então você, nós devemos confiar. Se nós estamos passando por um momento de dificuldade, de crise, não se preocupe. Confie, confie em Deus. É hora de jejum, estudo da palavra de Deus, oração, adoração. E já comece a louvar a Deus, porque certamente Ele vai providenciar um meio. Ele vai fazer as lutas que forem necessárias para que nós estejamos bem. Crê nisso, tenha certeza disso, tenha fé nisso, agrada a Deus, quando você acredita nisso. Glória a Deus! Nós vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se acredita que Ele morreu por você na cruz, ressuscitou pelo poder de Deus, está vivo, e você se arrepende agora dos seus pecados, então você vai ser salvo agora. Acredite nisso. Vamos orar juntos. Se você está vivendo um momento de crise, confie. Comece a jejuar, a orar, comece a meditar na palavra de Deus. Faça isso. O jejum você pode começar com um pouquinho. Vamos que você, aí comece assim, prorrogando o seu café da manhã, em vez de tomar o café da manhã às seis horas da manhã, às cinco horas da manhã, às sete horas da manhã, passe a deixar para dez horas. Pronto. Você já melhorou um pouco. Quando for, daqui a uns três dias, você já nem toma esse café. Aí você vai melhorando isso. Daqui a uns dias você vai treinando, comer menos na hora do almoço, vai diminuindo. Daqui a uns dias você pode deixar até o almoço. Aí você toma o café reforçado de manhã, já deixa o almoço. Então você vai melhorando isso, vai melhorando. Daqui a uns dias você já poderá estar jejuando aí. Quem sabe daqui a um ano você já comece a jejuar aí um dia inteiro, dois dias inteiros, três dias inteiros. Tem muita gente que jejou até 40 dias, mas não deixe de tomar água. A água não é alimento. Sempre quando você estiver praticando jejum, beba água. Então, preferência, muita água. Isso é importante. Nós moramos em um país tropical. É importante você tomar água. Nosso corpo aqui é feito de pelo menos 60% de água. Necessita de água. Então, tome água. Não tome nada que seja alguma coisa cítrica. Não tome nada que seja alguma coisa que vai prejudicar o seu organismo. Se você está em jejum, tome água. Muita água. Vamos lá então agora. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas diante de Ti, Senhor. Acredite em nome de Jesus, que é grande o poder de Deus, que é grande a providência que Deus está tomando a seu respeito. Acredite nisso e receba agora a tua salvação. Receba a bênção do Senhor na sua vida, você que está passando por necessidade. Creia nisso, Deus está providenciando, Deus está já de olho na sua vida. Creia, se arrependa dos seus pecados, se converta ao Senhor. Você que está vivendo em crise, acredite, comece o jejum, a oração, o estudo da palavra de Deus. E confie inteiramente em Deus. E Ele vai vencer as lutas. Ele vai te dar a vitória. Em nome de Jesus, acredite nisso e receba a bênção do Senhor. Receba a cura em nome de Jesus. Você que está precisando receber o batismo do Espírito Santo, receba agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas. Alegre-se na presença do Senhor. Você que está desejando receber um dom do Espírito Santo, receba agora em nome de Jesus. Capacita, Espírito Santo, capacita essas vidas para fazer uma grande obra para Ti. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Alegria. Olha, nós estamos nos colocando à sua disposição para estarmos aí na sua igreja. Podemos estar aí para dar um curso para professores, para interessados, para superintendentes, para liderança da igreja, os obreiros. Nós mandamos para você uma postilha e você aí, então, vende essa postilha e já dá para você pagar toda a despesa. Eu moro em Imperatriz, no Maranhão. Então, você pode me convidar qualquer dia, nós estamos à disposição. Eu agora não tenho mais emprego, por causa dessas viagens, o patrão me despediu. Então, estamos à disposição da igreja. Nos convive, nós estaremos aí. Se você deseja também, nós podemos dar aí palestras sobre família, sobre missões, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo. Podemos ministrar aí também nas vigílias, né? Podemos ministrar aí também nos cultos de avivamento, nos cultos de jovens, temos ido muito. Aí, também temos muito ido aí nas reuniões de obreiros, nas escolas bíblicas de obreiros, famosas EBOs. Então, nos convive, estaremos aí. Estivemos agora na escola bíblica de obreiros, lá na região de Itinga do Maranhão. Ali, Jesus curou 65 pessoas, batizou 3, libertou 12 e salvou 13 pessoas ali. Então, nos convive, estaremos aí com você. Nós estaremos agora, nesse fim de semana, dias 2, 3 e 4 do mês 12, desse mês de dezembro, nós estaremos aí no Rio de Janeiro. Olha aí, nós estaremos aí no sétimo simpósio de EBD e evangelismo e também aí de missões. Assembleia de Deus do Ministério de Paracambi, com o tema aí, ó, saindo eles. Então, você participe conosco. Aí, o pastor presidente, o pastor Ernesto, o pastor da congregação, o pastor Denilson, o responsável de missões em Novo Almi, aí no bairro Lages, rua Romeu Natal, 1027. Olha aí, participe conosco, não deixe de participar não. Esteja aí conosco e vá lá. Você vai ouvir a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. E também você pode levar o enfermo, o doente, para Jesus curar. Se você deseja receber o batido do Espírito Santo, estaremos orando. Se você deseja receber o dom do Espírito Santo, estaremos orando por isso também. Se você deseja receber uma libertação, às vezes você está vendo um vulto dentro de casa, às vezes você está escutando vozes, às vezes você vê aí uma pessoa passando um vulto, para lá e para cá, escutando, às vezes passando um tergado para atacar a sua casa. Então, às vezes, você está num processo aí de iniciação de demônios dentro da sua casa ou na sua vida. Vá ali para ser liberto. Às vezes você teve vontade de se suicidar. Às vezes você está com um problema sério. Jesus quer libertar você. Jesus quer perdoar você. Quer restaurar a sua vida com Ele, sua intimidade com Ele. Vá até ali, nós queremos orar por você. Então, vamos estar ali, orando, e Deus vai fazer tremendas coisas. Podem acreditar nisso. Ele sempre faz, porque Ele nos ama. Ele não quer ninguém doente. Jesus tem curado toda semana mais de 100 pessoas, através do ministério que Ele nos deu. Então, acredite nisso. Vá até ali, leve o doente, leve o enfermo. E Jesus certamente vai curar. Olha, que tem desaparecido de caroços aí, de nódulos dos seios, né? As irmãs que estão aí com câncer, com doenças de todo tipo. Esses nódulos que as pessoas têm aí, hérnias, né? Aí, lingual, umbilical, aí, hérnia de disco. As pessoas têm sido curadas disso aí na mesma hora, dores de cabeça, enxaqueca, muita gente curada. Aí, essa doença aí, chikungunha, essas dores lá juntas, nos ombros. Na mesma hora, Jesus tem curado muita gente disso. Os olhos, os ouvidos, muita gente tem sido curada. Aquele leve, né? Que dá aí na mão. Jesus tem curado. Então, vá até lá, leve aí a pessoa. Até a pessoa de cadeira de roda tenha dado. Jesus tem feito milagres, maravilhas. Então, esteja ali, leve a pessoa que está doente, que está enfermo. Nós estamos orando agora muito por as pessoas que estão com diabetes, com aquele síndrome de Down, mal de Alzheimer, mal de Paxo. Nós estamos orando muito por essas pessoas, estão pedindo a Deus para curar essas pessoas. Tanta gente diabética. Lá até ali, nós estaremos orando por você. Às vezes, você está com um problema aí de obesidade. Nós estamos orando para Jesus também resolver esse problema. Então, esteja ali. E nós estaremos orando por você. Deus vai fazer milagres, maravilhas. Acredite nisso. Deus vai falar conosco. Acredite nisso. Estaremos ali, então, Paracambi, Rio de Janeiro, dias 2, 3 e 4 de dezembro agora. Em janeiro, nós estaremos aí em São Paulo. Glória a Deus. Então, esperamos aí o seu convite para estarmos aí com você na sua igreja. A paz do Senhor a todos. Até o nosso próximo estudo, então, a nossa próxima lição.